Olá meus amores, meu nome é Maiara e eu estou aqui para falar sobre mais um filme Dessa vez esse filme eu não vou poder falar muito dele, até porque ele ainda vai ser estreado Então eu vou ter que me conter ao máximo para não dizer muito Mas eu quero deixar aqui a minha primeira impressão sobre Turma da Mônica Laços Antes de começarmos mais um vídeo, quero fazer aquele formal pedido para você curtir o vídeo Seguir o nosso canal e principalmente acionar o sino para ficar por dentro de todo o conteúdo que vem chegando por aqui Eu não sei por onde começar, porque é uma sensação de nostalgia, gente, do começo ao fim O filme está muito bonito, ele está muito colorido, o diretor acertou muito bem nas paletas de cores E em todos os cenários ele realmente transmite a sensação que o Gibi transmitia Apesar de que muitas pessoas com quem eu conversei falarem que não está totalmente ligado ao quadrinho em que ele foi baseado O filme tem uma massagem muito gostosa e traz toda aquela nostalgia e todo aquele sentimento que nós sentimos quando liamos Turma da Mônica Que é a amizade em si, a superação das diferenças Você vê um pouquinho da chacota do Cebolinha com a Mônica, aquela intriga que ao mesmo tempo é um romance E você sente toda aquela magia que é o mundo, o universo que o Maurício de Souza conseguiu trazer para nós brasileiros Que é um presente para nós, que é um dos quadrinhos mais lidos, que foram adaptados, que vêm sendo renovados Mas que não perde a sua essência O plano vai ser infalível Uma aventura do tamanho dessa amizade não cabia só nos quadrinhos Essa floresta à noite, perigosa demais para vocês Tá com medinho, Mônica? Que barulho foi esse? Acho que foi da minha barriga E o filme, assim como o próprio quadrinho, como os próprios gibis de Maurício de Souza Ele traz essa essência da família, da amizade, dos laços que criamos com as pessoas que estão à nossa volta E está um filme muito gostoso de se assistir Independente da idade, independente se você leu o quadrinho quando era pequeno Se o seu filho só viu o desenho Porque se eu não me engano também existe desenho da Turma da Mônica Não importa O filme, ele traz toda essa essência Toda essa carga emocional Toda essa nostalgia E também todo esse sentimento de acolhimento, né? Que a Turma da Mônica tem em nossas vidas A trilha sonora, gente, assim Eu fiquei impressionada Eu tinha anotado, mas eu esqueci Eu não me lembro agora quem foi que compôs a música Eu sei que quem cantou foi o Tiago Erock Mas quem compôs a música eu não me recordo agora Porém a música está muito gostosa A música do filme, ela está, assim, de arrepiar Turma da Mônica vai para o cinema Filmaram ela de dentuça O que pode acontecer? Meu Deus Eu tenho plano A última coisa que eu queria ver era isso E não só a trilha sonora Como também o roteiro em si Ele está envolvente Ele tem um pouco de ação Apesar de que as cenas de ação Elas podem parecer um pouco mais lentas Mas eu até entendo esse ponto Para poder as pessoas mais jovens As crianças que forem assistir Acompanhar passo a passo Então eu até respeito As cenas que são de ação Não serem tão aceleradas Não terem tanto aquele impacto de ação Até porque ele é voltado para um público Que tem a necessidade de entender Aquele momento de ação É um dos filmes que eu senti, assim Que eu fiz questão de assistir Que eu agradeço muito por ter assistido E que realmente vale a pena ser assistido Não só quem já viu os quadrinhos Não só quem acompanhou os desenhos Mas todo mundo que conhece um pouco E que quer conhecer um pouco Sobre esse universo que é A Turma da Mônica Deve ver o filme Porque é um universo muito gostoso É um universo que traz muito amor Muito carinho Ele fortalece as amizades Ele é um filme que atinge a todas as idades E não tem como dizer Que é um filme espetacular E é mais uma adaptação dos quadrinhos Para o cinema Que ficou formidável É claro que alguns efeitos especiais Acabaram me incomodando um pouco Como o tom de verde do Floquinho Ficou um pouco, assim, esquisito Mas eu até entendo Até porque ele não é um cão em si Na história dos quadrinhos Ele é um alienígena Mas Outros aspectos também Como o vagalumezinho São coisas Pequenos detalhes técnicos Que acabam, assim Passando despercebidos Mas que não tiram Nem um pouco O merecimento Dessa obra-prima Que está A Turma da Mônica Laços Eu não posso falar muito Como eu já disse no começo Porque o filme ainda vai ser lançado Então, desculpa Eu vou ter que me conter Mas o filme Ele está muito gostoso Eu espero que você vá assistir Eu quero assistir de novo Espero que vocês também Tenham gostado do vídeo Não deixe de curtir o vídeo Não deixe de seguir o nosso canal E principalmente Acionar o sino Para ficar por dentro dos novos vídeos Que vem chegando por aqui Beijo, meus amores E não deixem de assistir Turma da Mônica Laços Você não pode perder Essa experiência Tem uma coisa que eu esqueci de dizer Que é Maurício de Souza Ele faz uma participação Muito fofa E muito Assim Representativa Para quem acompanhou Os gibis E está muito legal A participação dele E a participação De Rodrigo Santoro Apesar de muitas pessoas Questionarem O personagem dele Eu achei que ele atou Muito bem Como louco E ele está Muito perfeito Como louco Assim Foi um dos personagens Que eu mais gostei É uma das cenas Que eu mais gostei Durante todo o filme Apesar de eu ter gostado Do filme inteiro É uma das cenas Que eu mais gostei Que é a interação Entre o Rodrigo Santoro Atuando como louco E o Cebolinha É uma das cenas